E aí pessoal, beleza? Nesse vídeo nós faremos o episódio de número 37 da Carteira do Milhão, né? Então vamos para a próxima tela. Lembrando mais uma vez que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Então vamos agora para as notícias. Então, notícia assim não tem tanta novidade. A Bovespa ele praticamente que fechou no negativo, mas quase no 0x0, né? Mas ontem caiu bastante, acho que ontem caiu quase uns 2%. Eu ia fazer o aparte ontem, mas eu tive problema na hora de gerar capa. Aí acabou estragando tudo, né? Mas sim, muitas novidades, né? Então eu acredito que Bolsa, próximo dos 100 mil e se for abaixo dos 100 mil pontos, ainda está barato. Mas é lógico que nem todas as empresas, né? Que eu estou acompanhando, estava com preços assim interessantes, né? Então vamos agora para a Carteira do Canal. Então já deixa eu dar uma atualizada. Então a nossa Carteira está positivo 11,11%. Vamos ver como é que está a parte de proventos. Proventos a gente tem... Deixa eu ver... Ó, era para ter feito o Carteira do Milhão mês passado, mas isso aqui eu não consegui fazer porque estava muito ocupado, né? Então em vez de aportar mil, como aqui a gente está fazendo todos os meses, Esse mês eu vou pegar os mil do mês passado, mais o mil desse mês, né? E eu vou também pegar o valor de março e de abril, que vai dar mais ou menos 500 reais, gente. Então a gente vai estar aportando os 2 mil que a gente tem, mais os 500 reais, né? Que vai dar... Deixa eu ver, ó. Deixa eu mostrar aqui a calculadora. Então a gente tem o dividendo, né, de março, que é 252,88 mais 256,01, Que vai dar mais ou menos 508, 509 reais que a gente recebeu de dividendos E a gente vai estar aportando neste mês de março, ok? Então vamos agora para... Ah, vamos agora para os aportes, né? Ah, o que que entrou, né, do mês passado? Em abril, a gente... Em março, né, vamos lá. Em março... Em março entrou tudo isso de dividendo, Mas isso aqui uma boa parte veio do Banco do Brasil Seguridade Da Itaúsa e do Santander, tá? E o mês de abril Entrou da TRPL, né, que é a transmissora E um trocado aqui, né, da Itaúsa, né? Então a gente vai estar reaportando isso Então vamos agora para a parte dos... Dos aportes Então a primeira empresa que a gente vai estar aportando Conforme a capa já denuncia vai ser... Santander Eu acredito que Santander ainda está num preço interessante, gente Eu lembro que na pandemia Ó, aqui aparece assim 9 reais Mas não estava 9, por quê? Esse valor aqui de 9 reais Ele aparece porque é descontado Esse aqui é uma cotação ajustada Então eles descontam o valor dos proventos pagos Mas a cotação naquela época estava mais ou menos 12, 13, mais ou menos, entendeu? Então o preço atual, ele está com... Se você for considerar o preço nominal Ele está com preço de pandemia Então eu acredito que é um banco médio Mas só que também... Que está com preços de pandemia Então eu acredito que assim... Eu estou aportando Pagar até que um bom dividendo Tudo bem que ele deu uma queda Porque... Por causa de... De... Provisão, né? De devedores duvidosos Então eles estão... E o lucro também caiu um pouco Mas é uma empresa que ainda continua lucrando E está sendo vendida abaixo do valor patrimonial Entendeu? Né? Tem um, né? Tem um bom ROI Né? Margem líquida boa Então eu estou aportando no Santander, ok? Então chega de delongas Vamos aqui A gente vai aportar mil reais Dividido por 12,37 Então vai dar 80 Eu vou colocar 81 ações da Santander Então nova ordem Sambi 3 Quantidade 81 ações Preço unitário 12 E 37 Então fizemos aqui o nosso aporte Agora a próxima empresa vai ser... Itaúsa Então Itaúsa também eu acredito que... No setor de holding Né? Mas mais focado no... No Banco Itaú Então você está comprando Itaú Apreço O preço Descontado Aqui aparece também Preço de pandemia Aparece 6 6,55 6,41 Mas isso aqui é o preço ajustado Descontando Os proventos pagos Até agora Mas eu lembro que a cotação nominal Naquela época estava Preço de pandemia Estava 7,90 8 e alguma coisa Entendeu? Então eu acredito que Itaúsa Abaixo dos nove reais Ainda está Num preço interessante Entendeu? Paga um bom dividendo Né? Então eu estou aportando No... No... No Itaúsa Então vamos aqui Para... A... Calculadora Vai ser... Vai ser... Né? Porque eu vou pegar os 500 Que... Que tem Mais os 250 De um dos dividendos Né? Então vai dar 750 Dividido Por 8,37 Então vai dar 89 Eu vou comprar 90 ações Da Itaúsa Ok? Então deixou Desculpa E aqui no... Nos... Nova ordem Itsa 4 Vai ser 90 ações Preço unitário 8 e... E... 37 Né? Então... Compramos... Ações da... Itaúsa Agora a próxima empresa Que a gente vai estar aportando Vai ser A Cozã Cozã no setor de... É uma holding Focado em logística Energia Né? E também em mineração Né? Que também... Eles compraram uma parte da Vale Né? Então... Abaixo dos 16 Eu já estava aportando Mas agora com 14 Eu acredito que assim Está interessante Dividendio de ele está abaixo Mas eu considero essa empresa Como de oportunidade E de crescimento Está sendo vendido Abaixo do valor patrimonial Né? Então... O ROI ele não está tão bom Mas margem líquida também não está tão elevado Mas a gente está... Está pensando assim como uma carteira de oportunidade Uma holding assim bem... Variado no setor de energia E também mineração Logística Então eu estou aportando Né? Então vamos agora para a calculadora Vai ser 750 reais Dividido por 14 e 47 Vai dar 51 Mas eu vou comprar 52 ações da COSAM Então... Nova ordem COSAM 52 ações preço unitário 14 e 47 Então aportamos os 2 mil reais Mais os 500 e alguns... 500 reais e alguns... 509 reais Que recebemos Dos dividendos de março E de abril Ok? Então nós vamos dar uma atualizada Operações, né? Então já cadastrou aqui as operações que fizemos Então, ó... Último aporte que a gente fez A gente fez No mês de... No mês de março Né? Agora a gente fez aqui No mês de maio Então a gente está fazendo O aporte do mês de abril E o aporte do mês de maio Ok? Então eu vou dar mais uma atualizada A gente está com praticamente 42 mil reais Aportado Proventos que a gente recebeu Assim até agora Dá quase 2.300 e pouco Vamos fazer aqui a atualização A gente já está em mês de maio Mês de maio A gente já bateu Os dividendos Do ano passado Então A gente recebeu Está previsto para receber Esse ano Um total de 1.226 reais E 33 centavos De dividendo Se a gente dividir Esse valor por 12 Então Uma média De dividendo Que a gente vai ter recebendo Mensalmente Seria de 102 reais E 19 centavos Então, gente Ó O bolo já está crescendo Entendeu? Então 102 reais mensais Já dá para pagar Uma conta de celular Uma conta Conta de água Uma conta Talvez de luz Para alguém Que estiver Se estiver morando Sozinho Né? Então já está Já está sendo Assim Até que Considerável Os dividendos Entendeu? O que mais Que eu ia falar? Eu ia falar o seguinte Vamos mostrar Como é que está O nosso gráfico de pizza Então está mais ou menos Dessa forma Né? A gente está com Mais do setor De energia De transmissão Setor bancário Setor de energia A S A S Também Eu parei de aportar Porque ele Ele valorizou um pouco Então acima de 10 reais Eu acho que ele está próximo Dos 11, né? Então acima dos 10 Eu parei de aportar Né? Então eu estou deixando Itaúsa A gente já aportou hoje CSMG Também deu uma parada Que é Copasa Copasa também Deu uma valorizada Banco do Brasil Seguridade Também deu uma valorizada Sanepar Ainda está Num preço interessante Mas eu vi Que de todas As empresas Que eu estava Monitorando Essas 3 empresas Ainda estavam Com preços Interessantes, né? Eu estava querendo Comprar mais Klabin Há umas 2 semanas Atrás Ele estava Quase em torno De 3,60 Né? Ou 3,70 Mais ou menos O Klabin 3 Ou o Klabin 4 Mas só que Acabei perdendo Essa oportunidade, né? Então está assim A nossa carteira Né? Que está crescendo A nossa bola de neve Então acho que Eu falei demais Espero que vocês gostem Do vídeo Deixe aquele like Ou dislike Comente, compartilhe E se inscreva no canal Para estar por dentro De próximos episódios Aqui da carteira Do milhão Valeu Agradeço Do milhão O E aí Obrigado.